Não é que entrou na peça lá, tem que dar duas aqui, que é aqui dentro, tá escorado, deixa lá. O chapazinho tava, ele subia pra trás, se avançou a pedra, não deixou a pedra. Sai perdido? É ruim, não tô pra empatar agora, pô. Tá de quanto? Mas é, imagina. Tá de um mosquito pra caramba, sério? É. Os mosquitos tão frios, pô. Tem mosquitos, não. Os mosquitos é escasso. Tá ruim de mosquitos. Os mosquitos seguiu, pô. E aí, jogador? Aí, o gelador do lado de mosquitos, não sei lá. Mesmo barco. E aí, jogador? Desinfelizio! Desinfelizio. Ai, vai pra que louco não? Vai fazer uma lamã. Ah, comeu que linda, volta, olha os passados, escolhe, o cara tem que comer essa aqui, eu tenho que comer aqui, olha ela pingando ai, ganhou uma pedra nessa brincadeira hein, é o passarinho caminhando, é uma peça do jogo, é um cara do meu nível e aqui do meu, vamos jogar aqui né, porque aqui vem uns rapazitos lá né, ai como eles vêm lá, vamos jogar, opa, vamos deixar o jogo aqui ó, Tá sendo filmado ali com o risco aqui, Ele que falou, não ligou nem o, o negócio aqui, Ele é um menino bom, ele é um menino bom, esse tal de linfão, perda lá na frente, essa traca ai, é o troco de graça, sabe que de fora ele ensina pra caramba, ele é bom pra ensinar, ele é até professor das 6, não? Ele é pesto, ele tá achando que titio vai montar ai, mas titio, não sei se montar não, titio, nós não quer que você monta, titio, nós quer que você monta, Ah, sim, eu vou quebrar seu galho, pronto, quebrar seu galho, Que titio, tá em que? Joga mais, vai, vai. Sendo filmado, e eu jogar um troço desse? É patroa? Alifão, não volta pra ai que tá chovendo hein. Tô chovendo? Hein? Que? 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 Que bem, né?